Olá, e vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido. Eu sou Adriano Ovale, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Vale, presencial em Brasília e online para todo o Brasil. No momento, com a pandemia, nós estamos só com aulas ao vivo e cursos online. Mais informações na descrição do vídeo. Bom, eu vou jogar um ritmo mais rápido aqui. Vamos jogar um 3-0. Eu acho perigoso esses ritmos 5-3 que eu fico ali entre o Pensando Alto e o Blitz. Eu acho que o Blitz tem que ser isso aqui. Opa! Assim, é muito rápido, né? Vamos ver isso aqui. Não sei se é o certo. Porque aqui, às vezes, tem um cavalo F6 e o cavalo C3. Aí é a dama B3. Bom, vamos lá. Vamos jogar rápido. Aqui vai jogar A6. Então, jogou assim. Ok. Vamos deixar ele tomar. Cavalo C6. É o lance. Não foi cavalo C6. Bom, tem um ganho de peão. Vamos ver se isso aqui serve para alguma coisa, né? Agora eu quero trocar peças. Bispo B5. Bom, ele vai ali, né? Eu vou jogar esse. Pressão. Pressão nas peças. Vou jogar com rei A2. Também não vou rocar. Opa! Toma. Toma. Toma e cavalo. É. Cavalo Toma aqui é bom. Essa torre está meio sem jogo. Rei A2 é um bom lance. Pensei em torre A4. Mas a minha torre está bem ali por enquanto. Eu vou jogar esse. Agora eu vou jogar esse. Que ele está querendo jogar para cá. Eu vou atacar esse peãozinho dele. Ele pode jogar rei D5. Um pouco corajoso, né? Porque agora acho que eu não tenho defesa para o meu peão. Peão. Rapaz. Moleque, será que ele vai ficar bem com esse rei aí? Acho que não tomei providências, né? Acho que era torre na coluna. Vamos defender e tentar abrir um pouco aqui. Ataquei ali. Agora... Agora que são elas. Ele vai disputar a coluna. Um. Três. Quatro. Não. Agora... O fogo começou aqui. Cheque. Ele vai entrar aqui também, né? Só que... Só que... Meu ataque ali está mais perigoso. Tomar com esse. Eu ameacei mate em dois. Agora eu ameacei mate em um. E ele vai levar. Ou então vai entregar a torre. É... Ameaça de mate aqui. É muito forte. Vamos ver a análise. Tá vendo que quando eu jogo com 5-3... Eu tendo a ficar mais em apuro quando eu jogo 3-0. Porque aí eu já começo de início. Jogando mais solto, né? Sabendo que eu não posso pensar muito. Olha, esse bispo F5 não é grande coisa, né? É o quarto lance. C toma D5. É uma ideia. Dama B3. É o primeiro lance. É o lance do engine. 7. Porcentagem excelente. 7 partidas. Bispo volta. E4 era interessante. Cavalo C3 é mais natural. E6. Aí bispo F4. Dama B6. Poderia ter trocado. Mas eu gosto sempre... Ela tá preferindo... E3. Cavalo B5 também. Interessante. Mas E3. Agora eu tenho uma ameaça de ganhar um peão. E ganhei o peão, né? Mas o engine não... Não coloca... É, coloca em segundo. Ele gosta de cavalo B5. Que é um excelente lance. Mas eu fui aqui no peão. Fui materialista. E quero trocar peças. Aqui eu quero trocar. Não foi bom esse. Joguei um pouco rápido esse. Rei E2. Rei D2. Caminhando pro final. Quando jogou esse ele toma. E joga esse. Cavalo G4 era interessante também. Esse F4. Cavalo E3. Então acabou que... Aqui eu tomei. Se ele toma o bispo eu dou um duplo. Ganhei uma peça. E aqui eu fico... Uma posição excelente. Tudo que eu queria. A torre A4 direto. Tomava o peão. E já poderia jogar o F4 depois. Então... Eu joguei esse segundo lance. Ele jogou aqui. Agora... Torre D1. Que eu pensei que teria que ser pra evitar que o rei venha pra D5. Eu ataquei o peão. Ele veio. Melhor era... Esquecer né. Que tá perdendo esse peão. Jogar torre C1. Torre C7. Aí eu joguei aqui. Ficou bom. Bom pra ele né. Ele jogou aqui. Eu acho que ele tinha que ter jogado um F5. Aqui já é possível o F5. Ou disputar a coluna. Não sei porque ele não disputou a coluna. Quando joga esse... Aí eu entro na sétima. E aqui... Piorou demais pra ele agora né. Eu vi que aqui foi um erro. Aí eu tomo com essa torre. Poderia ser com a outra também. Mas eu achei que essa... É boa. Porque eu tô ameaçando o Mate em 2. Não sei qual que seria a vantagem da outra. Essa aqui eu ameaço. F4 e torre D4. Ele deu cheque. Agora eu tô ameaçando. F4. Mate. E se jogar G5 F4 também. Tô atacando a torre. Então desmoronou a posição. E fiquei com 58 segundos no relógio. Ali 1 minuto e 15. Então é isso. Eu vou observar esse ponto também. Da preferência quando for jogo rápido. Acho que é jogar a partidinha rápida mesmo. 2, 1, 3, 0. Porque o 5, 3 eu fico ainda querendo... Ah, vou jogar um blitz. Que tenha tempo pra pensar. Isso não existe. O blitz você tem que soltar os lances. E é isso. Vamos treinando. Vamos adaptando aí a nossa postura pra cada ritmo. E seguindo aí o caminho sem fim do xadrez. Até o próximo vídeo. Valeu.